Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Catarina Moraes, do canal Artes da Cata, e sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá? E hoje, nós vamos fazer esse lindo barrado em crochê filet, ele é feito em carreira única, a gente vai fazendo aqui na vertical, ele vai ficando prontinho, tá? Então, eu utilizei aqui um fio com a textura 151, que é aquele fio mais fininho, né? E a agulha pra esse fio é a 1,25, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui pela nossa base, nós vamos fazer uma base aqui com 49 correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas 49 correntinhas, aí eu já volto com vocês pra iniciarmos a primeira carreira, tá bom? Pessoal, então, fiz aqui 49 correntinhas, tá? Agora, nós vamos para a nossa primeira carreira. Então, essa parte aqui, que tem o fiozinho, vai ser a parte que vai no tecido, tá? Deste lado aqui vai ficar o bico. Então, aqui nós vamos na quinta correntinha, uma, duas, três, quatro, cinco, e vamos fazer um bloquinho com quatro pontos altos, tá? Eu costumo fazer na quinta correntinha, mas se você quiser fazer na quarta, é só diminuir uma correntinha da base daí, tá? Eu faço com cinco pra ela ficar maiorzinha aqui, ficar do tamanho do ponto alto. Meu ponto é meio apertadinho, tá? Então, fiz aqui quatro pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. E aqui eu vou fazer 13 espacinhos vazios. Então, eu faço duas correntinhas, pulo duas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas da base, vou na terceira e faço um ponto alto, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui 13 espacinhos. Então, vou fazer 13 e já volto com vocês. Pessoal, então, fiz aqui 13 espacinhos. E aqui eu vou fazer quatro pontos altos, tá? Um ponto alto em cada correntinha. Dois, três e quatro, tá? Então, fizemos aqui a primeira carreira, agora vamos para a nossa segunda carreira. Então, eu subo aqui três correntinhas. Viro e vou repetir este bloquinho, tá? Em toda extensão do meu trabalho, eu vou repetir este bloquinho de quatro pontos altos, que esse aqui é o que vai no tecido. Agora, nós vamos fazer aqui um espacinho em cada espacinho. Então, eu faço duas correntinhas e um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no ponto alto, tá? Então, nós vamos fazer aqui 14 espacinhos, tá? Eu vou fazer aqui até o décimo terceiro, aqui até o último espacinho. Aí, eu volto com vocês pra cerrarmos a carreira juntas. Pessoal, então, eu fiz aqui um espacinho sobre cada espacinho, fiquei com 13 e vou fazer mais um sobre este bloquinho aqui. Então, eu faço duas correntinhas, vou aqui no último ponto alto, que são as correntinhas, né? E aqui, vou fazer no mesmo lugar, vou fazer quatro pontos altos. Então, um, dois, três, e quatro, tá? Que nós vamos aumentar aqui agora. Então, terminamos a nossa segunda carreira, agora vamos para a nossa terceira carreira. Então, aqui eu subo quatro correntinhas, pra dar mais certo o tamanho, tá? Viro e venho aqui neste primeiro ponto alto e faço mais três pontos altos. Fico com um bloquinho de quatro pontos altos. E agora, são dois espacinhos vazios. Então, eu faço duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Mais duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. E agora, vou fechar o próximo espacinho. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto, tá? E agora, vou fazer aqui espacinhos vazios. São seis espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E vou fechar o próximo espacinho. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um. Um ponto alto no ponto alto. E vou fazer cinco espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você está chegando agora e ainda não é inscrita, se inscreve pra não perder as novidades, né? Deixa um joinha também, que é bem importante pro crescimento do canal. Então, eu cheguei aqui no bloquinho. No bloquinho, dei uma engasgada aqui agora. Cheguei aqui no bloquinho. Eu repito os quatro pontos altos. Um. Tá? Então, terminamos a nossa terceira carreira. Agora, vamos para a nossa quarta carreira. Então, vou subir aqui as três correntinhas. Vamos virar e repetir o bloquinho de quatro pontos altos. Tá? E aqui, vou fazer cinco espacinhos também. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Já tenho um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E aqui, vou repetir esses quatro pontos altos. E vamos fechar três espacinhos aqui. Então, vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. E vamos fechar mais um. Então, dois pontos altos no próximo espacinho. E um ponto alto no ponto alto, tá? Agora, são três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Vou repetir este bloquinho aqui com os quatro pontos altos. E vou fechar esse próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E vou fazer aqui dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Pego aqui na correntinha. E aqui vou aumentar também. Então, vou fazer mais três pontos altos na mesma correntinha. Fico com um total de quatro pontos altos. Tá? E terminamos a nossa quarta carreira. Deixa eu mostrar aqui. Então, ficou assim. Então, vamos para a nossa quinta carreira. Então, aqui vamos aumentar novamente. Então, aqui deste lado eu subo quatro correntinhas. Viro e faço mais três pontos altos no primeiro ponto alto. E faço dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou fechar este próximo espacinho. Faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. E aqui eu vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. Até chegar ali no final deste bloquinho. Eu fico aqui com um total de dez pontos altos. Tá? Fiz até o último. Aí, eu faço um espacinho vazio. São duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. E vou fechar estes dois espacinhos. Então, faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Vou no próximo espacinho e faço mais dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. E agora, eu vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. E vou deixar só os três últimos aqui sem fazer. Tá? Então, vamos contar juntas aqui. Então, aqui eu já tenho sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze. Quinze. E dezesseis. Dezesseis pontos altos no total deste bloco aqui. Agora, eu vou fazer dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E três espacinhos vazios. Então, são duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. E vou repetir o bloquinho com os quatro pontos altos. Terminamos a nossa quinta carreira. Então, agora, nós vamos para a nossa sexta carreira. Então, vamos subir aqui as três correntinhas. Vamos virar e repetir o bloquinho com os quatro pontos altos. Agora, são três espacinhos vazios. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou repetir esses quatro pontos altos. E vou fechar os dois espacinhos seguintes. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do próximo espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Tá? E agora, um espacinho vazio. Então, duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vou no terceiro e faço um ponto alto. Tá? E aqui, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Até o finalzinho deste bloco. Lembrando que essa aqui é a nossa sexta... Sexta carreira. E aí, eu vou fazer um ponto alto. E aí, eu vou fazer um ponto alto. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vou no terceiro e faço um ponto alto. E agora, vou fazer aqui um ponto alto em cada ponto alto até o último. Fico com sete. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Tá? E agora, são três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. E vou aqui na última correntinha e faço quatro pontos altos. Tá? Que eu já vou aumentar novamente aqui. Então, um... Dois... Três... E quatro. Tá? E terminamos a nossa sexta carreira. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, agora, nós vamos pra nossa sétima carreira. Então, vamos aumentar aqui mais uma vez. Então, eu faço três correntinhas. Quatro correntinhas, aliás. Viro. E vou fazer aqui mais três pontos altos no primeiro ponto alto. Fico com um total de quatro pontos altos. Tá? Aqui, nós vamos fazer quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Aqui, eu vou fazer quatro pontos altos. Então, um ponto alto em cada ponto alto. Dois... Três... Três... E quatro. Tá? E agora, dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Tá? E agora, eu vou trabalhar sobre esses pontos altos. Vou deixar só três aqui no final sem fazer. Tá? Então, deixa eu contar pra ver quantos que vamos ficar. Então, aqui eu já tenho quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... E treze. Vamos ficar aqui com treze pontos altos. E agora, um espacinho vazio. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vou aqui no último e faço um ponto alto. E vamos fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Aqui também, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Só vou deixar três aqui. Então, aqui vamos ficar com dez pontos altos. Então, eu já tenho quatro... Cinco... Seis... 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 E vamos fazer quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Já tenho três. E quatro. E vou repetir os quatro pontos altos aqui da nossa lateral. Dois... Três... E quatro. E terminamos a nossa sétima carreira. Então, vamos para a nossa oitava carreira. E é bem a metade da nossa tulipa, tá? Nossa flor aqui, tulipa. Então, eu subo aqui, três correntinhas. Viro e repito o bloquinho com os quatro pontos altos. E dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou fechar esses dois espacinhos. Então, vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Então, fechei aqui dois espacinhos vazios. E agora, eu vou fazer... Um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis, seis, cinco, seis, 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 seis e faço um ponto alto. Pulo, faço duas correntinhas, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Então, aqui, já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinhos vazios. E vou fazer aqui um bloquinho com os quatro pontos altos. Tá? E agora, vou fechar esses dois espacinhos seguintes. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do próximo espacinho. Aqui, eu vou repetir um ponto alto em cada um desses quatro pontos altos. E aqui, vou fechar três espacinhos. Então, eu vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Dois dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Dois dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. E dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Vou nesse último, nessa última correntinha aqui. E faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Tá? Terminamos a nossa carreira. Terminamos a oitava carreira. Tchau. Obrigado.